Fala galera, recadinho rapidinho, antes da gente começar nosso mesão de commander com os apoiadores do canal Estão abertas as inscrições para o pré-compeonato do Diário Planinauta O último pré-compeonato do ano, onde você pode participar via Spelltable de qualquer lugar do mundo E lembrando que essa edição do pré-compeonato está acontecendo graças ao apoio da Barão Geek House E que está entrando aí com uma premiação de mais de mil reais, uma premiação muito legal Então se você quiser saber todos os detalhes do evento e como participar do evento Cola no link que eu vou deixar aí na descrição e também nos comentários aí fixado E não dá bobeira participar aí desse que é um dos maiores eventos de pré-com aí do Brasil, beleza? Aguardo vocês lá, agora fica com essa partida aí com os apoiadores do canal que ficou muito legal Não esquece do likezinho hein, tamo junto e vamos lá Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de commander aqui com os apoiadores do canal Hoje uma mesa diversificada hein, temos estreia, temos pré-com Temos um combeiro aqui que a gente vai descobrir se é ou não um combeiro Daqui a pouco vai apresentar o deck aí o que a gente vai descobrir Mas começando aí pelo nosso querido Kinabo de Galadriel Como é que você tá meu querido? Fala um pouquinho desse deck aí Boa noite, então Galadriel é o deck preferido do Thiago Por isso que eu trouxe ele hoje aqui Falou que era o deck pré-com que ele mais ama nessa fase da Terra E aí nós vamos provar pra ele aqui porque que ele gosta desse deck E é isso, é o pré-comzão, pulo, tem modificação E é elfo e vambora É elfo, fazer scry, votaçãozinha aí e vambora Votação e vambora É no começo do combate do seu turno Tentar anel Se outro elfo entrou Começando por você a gente vota por domínio ou guidance, sei lá Se domínio ganha mais votos, o anel te tenta Aí você bota marcando mais um mais um no portador do anel E se o outro tirou mais votos Aí, ou foi empatado, você compra uma carta Basicamente isso, né? Isso, basicamente Ou eu compro uma carta ou tento o anel Boa, boa, boa Ih, rapaziada Escolha difícil Lá, 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 eles Lá, eles Ó, eu tô vindo hoje com um deck que eu mexi nesse final de semana Dei uma alterada, tem bastante tempo que eu não jogo com esse deck Que é o Goro, Goro e Satoru Que é um deck temático de criaturas entrar batendo Então tem muita criatura no deck A proposta do deck é, tipo assim Bater com ímpeto Fazer uns tokens de dragões Pra também botar uma pressão no alto Ou me proteger, dependendo de como tiver a partida Mas tem algumas criaturinhas que quando atacam Ou quando causam dano Tem algum tipo de habilidade mecânica E aí a ideia é, tipo assim Pegar a galera de surpresa Então, tipo assim O bichão entrou, já entrou batendo Já entrou causando, entendeu? Vamos ver se dá certo Porque eu mexi bastante nesse deck aqui No final de semana Espero que ele Espero que ele rode, pelo menos, né? E aqui embaixo temos o Emerson Que tá vindo de Prosper Famigerado Prosper, hein? Esse aí joga até competitivo, né? Acho que é o Commander 500, se eu não me engano Acho que o Prosper joga bem, né? A ideia desse Prosper aqui É um pouquinho diferente, Thiago Ele não é combo Já tô feliz, já tô feliz Ele não é combo Ele não é CDH 500 Mas a ideia desse deck é o quê? Vocês conhecem o Jund antigo? Antigamente, aquele Jund que joga o recurso da galera pra baixo E faz umas brincadeiras ele e tudo mais E tenta tirar vantagem disso De jogar o recurso pra baixo É o Jundão antigo É isso daí que funciona no deck Tente ir Então temos uma proposta diferenciada de Prosper aí Muito bom Muito bom E completando a nossa mesa Temos o Conan aqui Nosso estreante da noite, tá? E ele tá vindo com uma carta aqui Eu amei o nome Porque você lê assim Nossa, né? É o O Juan of the Fomori Aí ele falou Não, pô É o Juan Juan Cabelereiro Muito bom, cara E aí, meu querido Como é que você tá? Fala aí Se apresenta e fala a ideia desse deck aí pra gente Eu vim com um deck aqui Que é o meu primeiro deck Que eu montei quando comecei a jogar Eu peguei um vídeo do Elba Que ele falava que tem 10 monas mais baratas Achei legal E eu montei Foi o meu primeiro Aí ele é bem simples, né? É um 4 monas de Sky 7-7 A habilidade dele é o início do combate Eu escolho o oponente aleatório E ele ataca aquele jogador se estiver errado Esse deck Esse commander É o melhor pra você não criar inimizade, né? Porque você sempre vai ter a desculpa de Olha, não fui eu Foi o seu azar, né? É, vai ser iludado ali Vai ser na sorte Aí eu montei um deck com equipamentozinho Então a ideia é sempre ter uma criatura em campo E crescer ela pra bater Boa, boa Nice demais Fala, Coraza Seja muito bem-vindo Galera que tá assistindo pelo YouTube Vocês podem assistir as nossas lives Na twitch.tv Barra Diário Plane Alta Onde toda terça-feira à noite Rola o nosso mesão de comando E aí você pode interagir comigo lá Pelo chat Mas se você não conseguir Se for um horário ruim pra você Você pode assistir Todo sábado, meio-dia no YouTube E, obviamente Deixar o likezinho Deixar o comentário aí Que ajuda demais Então, ó Jogadores e decks apresentados Vamos ao que interessa, rapaziada Que na boa Ó, boa sorte a todo mundo Que na boa Faz as honras aí da casa Bora, boa sorte Drauzinho Vou descer uma floresta Um terreninho virado E passei Boa Vamos lá, então Vou pro Drauzinho também Ai, Jesus Cristo Tá, eu vou começar de Evolving Wilds E já vou estourá-la Pra buscar uma ilha E vou passar também pro Emerson Boa Tchau Nó, perfeito Quanto não vai? Eu vou comprar Vou fazer Um Gate Bólos virado E vou passar Primeiro turno humilde de geral, hein Grau Uma maravilha Bad Norris Obrigado, Tô Folo Pagando dois aqui Tô descendo a Druida do Paraíso Ela tem a existência magia E eu viro ela E sou na mão de qualquer cor Um relvinho 2 barra 1 Boa Passei Boa Caramba Vocês foram tão rápidos Que não deu tempo Nem de eu terminar de baralhar Mas vamos lá É isso Vamos lá Segue o corte padrão É o desviras É o compras Boa carta Eu achei que tivesse tirado Essa carta do Débora Eu vou fazer Rapaziada Uma montanha E vou passar Aqui a gente tá no No Controlas É o Controlas Pra Tô fazendo uma montanha também Tem duas manas Um diamante Boa Virado É o Rampage Pode ir Eu vou desvirar Comprar Valeu, DELDA Seja muito bem-vindo Vou fazer uma montanha Vou fazer uma na 2 E castar um cinete Is it Que pode pagar um virar E adicionar uma azul Ou uma vermelha E vou passar Cinetinho Is it Uma ilhota Eu acho Que eu já vou Pagar 4 aqui Descer minha comandante Caralho Tá Ah, se outro Elf É, outro Elf Outro Elf Ela não conta Aí passei Elda É o Elda Que a gente já trabalhou junto Será que é ele? Não sei Esse Nick lembra muito Ah, esse Ó, no passe Eu vou fazer Vou pagar 2 Tô jogando T2 Mentira Que acho que tá banindo Não, acho que caiu Acho que não tá valendo mais no T2 Vou fazer o Mente Férica Mente Mestre Férica Ele é o Fadaladino Com Lampejo Voar 2-1 Toda vez que o oponente Compre o próprio Segundo card Em cada turno Eu compro uma carta também E aí eu posso pagar 4 E cada jogador Compre uma carta E aí eu vou Desvirar Comprar Uma cartinha E mano Como eu comprei Como eu comprei Mal até agora Em Jesus Cristo Tá, beleza Eu vou fazer Uma Morphic Pool Ela entra em campo de batalha Virada a menos que eu tenha A menos que eu tenha 2 ou mais oponentes Graças a Deus Eu tenho 3 Então ela entra em pé Porque eu vou pagar 3 E vou fazer meu Comandantezinho Rapazada Eu não sou seu oponente Eu sou seu amiguinho Ah, não, não Não é inimigo Pô Não é inimigo É oponente Calma aí Tá Agora não vai trigar Porque como ele entrou No passe E eu também não vou ter Como dar o ímpeto Para o Gorogoro Então, enfim Eu vou Deixa eu pensar aqui Será que eu já quero Criar uma inimizade Com alguém? Será que eu já quero criar? Eu vou fazer igual O Conan Eu vou meter O louco aqui Tá Eu vou jogar no dado 1 e 2 é o Kinabo 3 e 4 é o Emerson 5 e 6 é o Conan Boa sorte para vocês Jogadores 3 é o É o Emerson 1, 2, 3 É o Emerson Então, ó Vamos começar Recebendo aí, ó No poder do azar Emerson É ele Receba aí No poder do azar É, te mandei um salve no Ades Demorou, mano Vou dar uma olhadinha Assim que acabar a live Só respondeu O Bad Norris Ele perguntou assim Boa noite Vocês jogam com quantas cartas no deck? O Bad, a gente está jogando um formato chamado Commander No Commander Você obrigatoriamente tem que jogar com 99 cartas no deck A não ser que você jogue com algum tipo de Commander especial Que tenha dois comandantes Será um parceiro, um background? Aí você Oi? Eita porra, do nada Aí você pode jogar Pô, aqui eu vou ver o que eu faço Ah tá, beleza Aí você Quando eu terminar aqui eu vejo o que eu faço Ah, do nada Aí você joga com 98 Tá ligado? Enfim, é isso Tá jogando, né Emerson Vazou aí, rapaziada Tá vazando aí Alguém Alguém foi Alguém foi conversar com alguém Tirou o fone de ouvido E meteu louco Mano, o Spell Table Não tá reconhecendo o passarinho aqui, velho Caramba É, eu percebi isso Não tem Eu percebi isso Eu tô fazendo Um pântano Quatro humanas Eu tô trazendo ele O homem O próprio Figure do Prosper Resilou uma carta Prosper Ah, mano Pô, vou te falar Pô, não dá não Mas o Spell Table é muito bugado, velho Não dá, tá ligado O Spell Table hoje não tá indo? Ah, nunca vai, né, mano Ó, tá aí na tela o Prosper O Prosper Ele é um barra quatro F-Touch E aí no começo da End Step Ele exila uma carta do topo do Grimório E até o final do próximo turno Ele pode ver aquela carta E aí você exilou um Uma criação de Avacim É uma saga Boa, boa A criação de Avacim Ele resolveu Resolveu ler Graças a Deus, né Foi o vídeo kit Do setup que montei Pô, foda, mano Mano, brigadão pelo Prime Tamo junto demais, hein Depois eu vou dar uma olhada no vídeo Porque, enfim Me interesso muito por setup É isso Aí até o final do seu próximo turno Você pode jogar ela, né Isso, exato Tá, beleza Exato Aí, ó Passa, ish Passei, pode ir Vai, Conan Brilha Vou fazer Uma pedeira virada Terreninho Boros Vou fazer Mana 3 E vou Castar Um Queto É o equipamento Criptura equipada Tem toque mortífero Toda vez que ela Causa o dan de combate É um jogador Ele perde metade Da vida Retornada Nossa Esse bagulho É muito bom Ô, ô Coraza Não tem nenhum Commander 500 Na mesa, tá Aqui no canal A gente, aqui no canal A gente tem o O foco mais no Commander casual Então, assim Dificilmente você vai ver A gente jogando Commander competitivo Aqui no canal A não ser que seja Uma live especial Alguma coisa do tipo O único problema Dos meus commanders É que 500 conto É uma lend Caralho Ô, ô, Emerson Tu esqueceu de tirar Dor de vida aí, Emerson Só pra lembrar, tá Eu tinha te perguntado Eu tinha te perguntado Eu tinha te perguntado Ah, sim Boa Antep, Drauzinho Eu perguntei pra você Quanto que era pra tirar Se não for nada Eu falei Ah, tá Foi mal Foi mal Eu tenho que tirar Tá bom Inclusive meu bicho Tá virado É, é Uma Floesta Eu acho que eu vou pagar Dois aqui Pra descer um Cinete Arcanjo E com cinete Mais três Eu tô descendo Ou mais dois Três de mana A esfera do comandante E eu vou ficar Bem quietinho Aqui Já tem várias Eu vou ficar quietinho Deixa eu ficar quietinho Caralho Todo mundo rampou Menos eu Achei que você ia fazer Um elfo Pra tu comprar cartel Também Pô, sacanagem Sacanagem Se eu tivesse Se tivesse outro elfo Na mão Eu fazia Eu tô achando Que eu vou baixar Um Quer dizer Se eu comprar Um terreno em pé Eu já falava Eu tô achando Que eu vou baixar Um terreno em pé E vai fazer todo mundo Comprar carta Mas acho que eu não vou não Comprei aqui No turno Tá Uma boa carta Ok Ai cara Pô, que bosta Eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar Dois aqui Nossa Que jogada bosta Que eu vou fazer agora Rapaziada Vou pagar dois Vou É Ciclar um deserto Desert of the mindful Então vou jogar isso Do cemitério E comprar uma carta E ai eu comprei E Ok Ai agora Meu Deus do céu Que tristeza Agora eu vou Fazer Um hack dos carnários Como o terreno do turno E devolver Uma montanha Pra minha mão E agora Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Cartas na mão Eu vou Meu Deus Eu vou pro combate E ai eu vou Atacar O meu amigo Ai ele vai O Juan não tem ímpeto não Ah não liga Atacar ali Não Eu vou Ah mano Quer saber Eu vou a paz de cabeça Tu tem algum bicho Com voar ai Juliano Tem não né Kinabo Tem não né Voar Kinabo Oi oi Homem Você tá ai homem Você tem bicho Com voar Ou alcance ai não né Não não Tem não Ah então Eu vou visitar Todo mundo Pra também Vou te atacar Com dois Um voar Kinabo E vou te atacar Com meu comandante Três Quatro Conan Eu tomarei Três Beleza E Tô passando Cara Eu não consegui Fazer Visílio Comprar uma carta Vamos pensar Vou fazer dessa maneira Tô fazendo Tô fazendo Veio Comissor Com o veio E o meu montanha Eu tô fazendo Amuleto instável Amuleto instável Quando ele entra no campo de batalha Eu recebo duas de energia Boa Toda vez que eu conjurar Toda vez que eu conjurar Toda vez que eu conjurar Uma mágica vinda De qualquer outro lugar Que não seja da minha mão O amuleto instável Causa um de dano A cada oponente Eu pago duas de energia Exilo a carta do topo Do meu grimor Exile Exile o card do topo Do seu grimor E eu posso jogá-lo Com o amuleto Enquanto o amuleto Estiver aqui Então eu tenho duas Carlinhos de energia Aqui Só pra falar Com três manas Eu tô fazendo a criação De avacim Talvez o lado é do Prósper Trigger do Prósper Eu criei um tesouro E o trigger é do stable também, né? E o trigger do amuleto Vocês tomam um de dano E aí eu vou procurar Uma carta do meu grimor Colocar de face virada pra baixo E depois embaralhar Boa 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 Essa carta é cheia Essa carta é cheia De sacanagenzinha, né? Você procura Bota virada pra baixo Aí você vira pra cima E perde vida Igual ao valor de mana E aí se for criatura Bota o campo de batalha Se não, você bota na sua mão É isso? É, só que Quando você vira ela Pra tomar dano É se ela for uma criatura Se ela não for criatura Tá de boa Ah é? Ah, é Pode crer Verdade Verdade Assim que eu curto também Tem média de conto Investido nesse Ainda não tem um De commander Cara Eu não sei se os meninos É que contam Mas assim Eu particularmente Eu não sei O valor De nenhum deck Meu, tá ligado? E acho que tem Diversos valores Sabe? A maioria dos meus decks Eles são Precons Modificados Esse é uma É uma das poucas Exceções, tá? É Então assim Eu normalmente Cara Eu monto decks Com o que eu tenho Na pool Pra ser muito honesto Como eu acabo Pegando Eu gosto muito De precom E acabo colecionando Basicamente quase todos Os decks Que saiam nos últimos anos Acabei tendo uma pool De commander muito boa Então basicamente Fico só mexendo Tentando melhorar um Botando cartinha daqui Pegando ali É isso O monoblack do Hammer É muito bom, mano O monoblack do Hammer É muito legal Muito legal Eu passei Pode ir Boa Desvirar Vou mostrar Ó o Amon Deus tá vendo Você gastando as lives Da semana toda Pra não ter sábado Eu fiz lives Eu tive sábado Eita Já tá Já tá online Né Já tem Já tem Falta um terreno Ah É Porque tem um cinete Aí no meio Né É Eu vou pagar Dois Vou Profetizar um Calim Carai É o profeta Vou pagar Mais dois E gastar Uma lâmina negra Reforjada Um artefato Lendar equipamento A criatura equipada Recebe mais um Mais um Pra cada terreno Que eu controlo Quando o bicho Entrar e bater Vai ser Terrível Vamos tentar Né E aí vai ser Só isso Eu vou passar Boa Até pedrão Não veio Não veio Não veio Veio O elfo Uma ilha Serve Pegou um elfo Só que é azul Caralho Ele juntou Tudo ali Contou As manas Vai acontecer Alguma coisa Aí agora Eu desci aqui Um Ué Mas não é Uma galadrinha É Mas eu pus Um Tô começando a entender Se é ódio Pelo Monogreen Tô cansado De enfrentar Deck De Bill Espeto Sério Nossa mano Todo mundo Falou pra mim Que eu tinha que botar Eu abri um Bill Espeto No pré-release Todo mundo falou pra mim Que eu tinha que botar No meu Caralho Esqueci o nome No meu Yuma Aí eu falei Pô irmão Namora um Eu acho Essa carta Tá muito cara Pra eu botar No meu Yuma Eu nem acho Ele tão bom Assim E aí eu só Botei na minha pool De carta Pagando Cinco aqui Tô gastando Canção de Eirandil Um dele eu uso Videncia 2 E depois eu compro Dois cards O dois eu crio Um ficha de tesouro E uma ficha de criatura Ave azul 2-2 E o três eu coloco O marcador de vara Em cada criatura Que eu controlo Oi Thiago Eu esqueci o trigger Do Proster Posso fazer No final do turno Faz pô Claro Estou usando Videncia 2 aqui Ok Interessante Eu vou colocar Essas duas no top E vou comprar Essas duas cartas E passei Pode ir lá Boa Espera 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 Tu comprou Cartas nesse turno Além da primeira Agora sim Então eu vou comprar Uma aqui também Tá Porque toda vez que O jogador O oponente Compre o próprio Segundo card A cada turno Eu compro Uma carta Você é meu amigo Amigo Eu comprei uma carta Nem acredito Que o meu bicho Nem acredito Que o meu bicho Não morreu Não morreu E eu comprei E eu comprei a carta Moleque Caralho É isso Girar tudo aqui Ver Comprar Eita Que esse bicho é bom Deixa eu pensar aqui Família Aqui eu tenho Uma, duas, três, quatro Cinco manas Posso fazer Será que eu meto louco Gente Será que eu meto louco Rapaziada É Se eu só fazer uma pergunta Ô Amon Você tá falando Que o pessoal tá usando Biospeto na arena É no No brau Que você quer dizer Você quer dizer no brau Porque Tô com maior vontade De voltar a jogar brau Na arena Mano Mó vontade De voltar a jogar brau Tu tá com Ai cara Tu tá com esse O próspero é um quatro Toque mortífero O bicho é mó barreirão Né mané Caramba Dedo podre Dedo podre Eu não perci Pô O bicho é mó barreirão Velho Olha Eu vou Nossa Moleque O Conan Vai ficar muito pistola Comigo Mas eu vou fazer Eu vou fazer Uma montanha E aí Com essa montanha Eu vou pagar Três aqui E vou fazer O Grasilax Grasilax É um Bicho feio ali De Baldur's Gate Né De De D&D na verdade Né Enfim Tem Baldur's Gate Cara Ai cara Ele simplesmente não quer enxergar O Spell Table Não quer enxergar Minhas 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 cartas Tá Mas enfim E aí ele diz o seguinte Toda vez que uma criatura Que eu controlo Se torna bloqueada Eu posso devolver ela Pra minha mão E toda vez que uma Ou mais criaturas Que eu controlo Por causa dano de combate A um jogador Eu compro uma carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Porra Agora que eu Percebi que eu Agora que eu percebi Que nem vale a pena Comprar carta Tá ligado Tipo Tem o 7 na mão É Ah mas eu vou meter o louco Eu vou meter o louco Ó Eu vou meter o louco Gente Eu vou pagar 2 aqui E vou dar ímpeto Pro todos meus bichos Com habilidade do Gorogoro E aí eu vou pro combate Eu vou bater 2 no Emerson voando E vou bater 3 no No Conan Com o bicho que entrou agora Eu vou tomar 3 Eu tirei Eu já tirei aqui Beleza E aí Vai ter Vão ter É 3 3 3 3 tigres É foda Vai ter o trigger Da compra de carta Porque como eu causei dano Em 2 jogadores diferentes Eu vou comprar 2 Não é isso? Acho que é isso E eu vou botar um dragãozinho Por causa do Gorogoro Porque o Grazlax Entrou agora E toda vez que uma criatura Que entra E que eu fiz batalha No mesmo turno Causa dano Eu boto um dragão 5 5 Ô Thiago É que a questão A questão maior É que você deveria Fazer isso Antes de coisa Porque você poderia Bater com o dragão Que depois você deu ímpeto Não pô Mas eu só boto Caraca Eu só boto o dragão Quando ele causa dano É causa dano Entendeu? Não Sim É cara Toda vez Que uma mais criaturas Que você controla Que tem uma entrada É que eu parei Não entrou no campo Entendeu? E aí o resto Eu não vi Ai caralho Ai jogador de Magic Tá certo Tá certo Jogador de Magic Tá beleza Agora eu tô com uma Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove cartas na mão Eu vou pro descarte Tá? Alguém quer fazer alguma coisa? Não Vou pro descarte Não Eu tenho que descartar duas Eu vou descartar um deserto Da glorificada E eu vou Quase que eu descartei A carta errada Puta merda Eu vou descartar o Grave Titan Já que ele é um titã do cemitério Ele vai pro cemitério Eu vou ficar com Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete cartinhas Na mão E aí pode jogar Emerson Pô Emerson Desviro Emerson Desviro aqui Compre uma carta Ai Fazer a jogada certa Ou fazer a jogada do coração? Ir pelo certo Ou ir pela felicidade? Cara Eu vou jogar Pelo Eu gosto de ser feliz Pelo meme É isso Nossa Tu joga Timeless Na arena Elda Mano Tem que triggar Sua saga Aí É Trigou a saga Vai pro dois Eu revelo É uma Universidade da possibilidade Possibilidade Vai pra mão, né? É Ela vem pra mão no fim Do coisa Ela tá aqui Ah é Ah é Só no próximo, né? É Só no treino Aí com cinco monas Eu tô fazendo um dilema doloroso Jesus Toda vez que um componente Conjurar uma mágica Aquele jogador Certe cinco De vida A menos que ele descarte Uma carta Eu tô sacrificando Meu tesouro Eu tô fazendo Stone of Eret Se uma criatura Que o componente Controla fosse morrer Ele exila Essa criatura H2 Eu sacrifico O stone Ele exila O cemitério do adversário E eu compro uma carta Trigger do Prosper Eu vou criar mais um tesouro E aí agora Eu não vou fazer Porcamente não Senão eu vou ficar me perdendo Eu vou pegar A fichinha do tesouro Bonitinho aqui Pra não perder E tem o trigger Do Do amuleto também, né? Você fez ele Do exílio, né? Coisa Todo mundo Tomou de dano Exatamente É Endstep Tô passando É Na endstep Vai triggar o Prosper Eu vou exilar Tá do topo Boa Caraca Toda vez que um oponente Lança o feitiço Ele perde cinco de vida Eu descarto uma carta Moleque Eu 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 ia falar Cartinha de FDP, né? Mas eu uso essa carta Na minha aliança também Adoro essa carta Eu vou desirar Moleque, eu amo essa carta Vou comprar Dilema doloroso Vou fazer Uma calice Vou pagar um Tradicionar duas monas Um azul E vou castar Minha mágica Para o feitizar Eu vou castar Uma forma de cor É um feitiço Exila criatura Artefato Alvo Seu controlador Cria uma ficha De criatura azul Um barrão Vai perder cinco Ou vai descartar uma carta? Eu vou perder cinco Jesus Olha como é que o jogo Acaba rápido Pô, se for tosia demorar Eu falei Não, vai ser rapidinho E aí eu vou ter que tirar o Prosper Vai exilar o Prosper? Vai exilar o Prosper Aí ele bota o Passarinho Um barrão É, bota o Passaralho Pô, moleque Eu quero Moleque Sabe o que é pior? Eu não sei o que é pior Quer dizer Eu acho que o Dilema doloroso A princípio É um pouco pior A princípio Mas quando o bagulho Do Possibilidade de Storm Entrar Isso aí vai ser um bagulho Muito errado Eu vou fazer seis planas E castar um Dreadstorm Ele Ele vira Adiciona três De semana Eu posso pagar três Sacrificar e comprar três cartas Então vai te pagar cinco de vida Eu vou descartar Agora eu vou te catar Foda-se Caralho, moleque E eu vou Passar É bem mais divertido Magda, maluco Esse Prosper Escrota Eu vou criar uma ficha de tesouro E um ave Passarinho Agora eu não posso Bater nem mais no Kinabu Nem no Emerson Com o meu Yuya Yuya Takahashi Caralho, difícil Falar no mesmo Yuya Takahashi Vem, o Yuya Takahashi Eu vou te destruindo Meu sofá Eu só tô ouvindo O barulho dele cavando Tá ligado Lá, o sofá Não Viu uma carta Que eu não queria Agora Que é Uma lente Quando ela entra De batalha Eu ganho de vida Ó Ganho de vida Tá bom Vamos lá Vamos ver O que dá pra fazer Aqui Um sete 8 manas para gastar O Juliano está num momento tenso Qualquer coisa que ele conjure é pagar 5 de vida ou descartar uma carta Eu já estou pensando aqui o que eu vou descartar Mas eu não vou ficar pagando vida não, tá maluco? Inclusive eu pensei nisso agora Eu vou pagar 6 de maninhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu vou ter que Meter o louco E agora? Tá, vou descer esse elfo aqui Buscadora de reinos Quando ele entra em campo de batalha Ele entra com o x marcador de mais um Sendo x o número total de cards das mãos de todos os jogadores Nossa, parabéns Aqui tem 7 Eu removo o marcador Pago 3, removo o marcador dele E eu procuro um card de terreno E revelo qual que é na mão Depois embaralha Aqui tem 5, cara Tem uma Eu tenho 3 Então 10 11 E mais Qual que é a outra? 2, 3 Eu tenho uma 2, 3, 4, 5 Eu tenho 5 aqui 5, então são 7 Tiago, 3, minha 10 16 11 16 Carai, já chegou o desculpador 16 16 Tá, aí é o seguinte Eu tenho que descartar Ou Vou perder 5 Cara, eu vou perder 5 aqui Humilde Humilde Pra ficar Não sei o mesmo que tem mais vida na mesa, né Geralmente o pessoal vai onde tem mais E aí Vou para combate Combate E aí vai entregar a Galadriel Aí vocês escolhem Eu trigo o anel Ou Eu compro carta É secreto, né No início que eu bato Entra O jogador volta É começando por mim É Eu vou 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 Se você quer o anel Eu te dou o draw Eu quero o draw A gente sempre vai Eu vou dar o draw também Eu pego o draw aí, amigão Maravilha É isso Drawzinho Nosso draw É isso Nosso draw Figurinho do perna longa Como é que é lá Pernalonga É Nosso draw E aí Eu vou passar, né Passou Ai, Deus Beleza Vamos lá Ó, gente Eu tô fazendo O que é que você propõe a fazer, hein Rapaziada Que é Beter a porrada Entendeu É Comprar a carta do turno Beleza Ahn Tá Beleza Isso é de alguma ajuda Isso é de alguma ajuda Eu vou pagar dois aqui Vou fazer um Dimir Signet Signetinho Dimir Bonitinho Vai tomar cinco? Não Vou descartar a carta Calma aí Caralho Que bosta Isso porque ele não gostava de tudo risco, né Não, mas porra Pela mãe e Deus Essa carta é muito melhor Do que tudo risco, cara Para, cara Tudo risco é pior, mano Porque você dá draw pro cara Isso daqui é só encantamento Só, hein É Pô, agora que eu percebi, mané Calma aí Apenas, rapaziada Acho que eu fui a merda aqui Caralho Caralho Eu vou descartar Essa card Tantos caras Tavam aqui Não, eu tô fazendo Próper Que isso é pra geratizar Ele pra combar Com uma coisa nada a ver Ó que delícia, mano Não é mais engraçado? Pra que combar? É, pra que combar, pô? Tá, você tem um ponto Mas eu estou Porque Qual que é o meu problema? O meu problema Nesse momento é É Eu não consigo Eu acho Que tem duas coisas ali Na mesa do Emerson Que a gente precisa lidar Que é o Que é esse encantamento aí Que tá, né Dando dano pra caralho Eu descartando Mas acho que o Possibility Storm Vai ser pior Porque aí A gente nunca mais Vai conseguir fazer nada Que a gente queira A gente vai ter que jogar Na sorte, tá ligado? É, isso que eu não sei Então Calma, calma Então assim Eu estou pensando aqui Que eu não tenho como lidar com os dois Então eu preciso Eu preciso fazer uma escolha Só que fazendo essa escolha Eu atraso o meu jogo E aí Ah Que inferno Calma Eu vou fazer Eu vou Cara, eu vou Ah, eu não acredito que eu vou fazer isso não, moleque Eu vou Calma Calma Calma, Thiago Calma Eu preciso disso aqui Aí eu vou ficar com isso aqui, beleza? Eu posso fazer isso aqui agora E aí Isso aqui Eu descarto, certo? Ou não É, porque aí eu descarto e vou ficar com Ah, não É, aí eu fico Tá, eu vou Cara, eu vou descartar uma Is it boil works, né? Que em tese Ok Era pra me ajudar Eu falei pra vocês, né? Eu abri a mão Com essas duas cartas aqui Eu Particularmente Não gosto de De bounce land Em deck que não Não tenha muito terreno, né? De De utilitário Quando entra em campo de batalha E faz alguma coisa E aí Eu botei só essas duas, né? No caso de De três possível, né? Acho que dava pra Botar uma vermelha e preta também Eu não botei Eu acho que tem vermelha e preta, né? Acho que tem É, tá no campo Não, não Essa aqui é a boss que pull Não é boss land Ah, tá Mas aí por quê? Pra fazer O O A maldadezinha, né? Fala, Ed Brigadão pelo follow E aí O que acontece? Isso aqui não é pra vir no começo do jogo É pra vir lá no meio Pra poder bouncear, por exemplo Um pojo cabog Que eu vou baixar agora Né? E nesse momento Ele Enfim Não tem nada no cemitério do Emerson, né? Nada Nem no duque nada Então exila Exila esse bagulho aí, eu colo Sobrou pra tu, amigo Sobrou pra tu E Eu queria muito baixar um bicho agora E bater Pra botar mais um dragão Mas infelizmente Eu não vou conseguir fazer isso agora Nossa, moleque Esse bicho 16, 16 ali vai machucar, velho Calma aí, gente Vai doer Deixa eu dançar aqui Ele é pra buscar terreno, pô Pra rampar Pô, eu sou burrão, né? Podia ter só perdido 5 de vida também Por onde que ele tem meu terreno? Caralho, velho Ai, velho Tá, eu vou fazer Cara, eu vou fazer Eu vou fazer Eu Eu vou batendo Eu vou Pô, que inferno, cara Eu vou Eu vou batendo o Emerson com o meu dragão 5x5 Pra ver se ele joga esse token aí na frente Pra eu poder Bater com o Meitiférica depois Tô batendo aí, Emerson 5x5 Trem, você vai bater com o Meitiférica depois? Como? Ah, entendi Depois que eu digo amanhã, tá ligado? Tipo Eu tô bloqueando aí Graças a Deus Joga esse bicho pra longe É isso, pronto Eu tô passando com 6 humildes cartas na mão Ok Você é louco Viziro Foi tão difícil Tomar decisões Viziro Tá, tá Deixa eu dar um confere aqui Ah, beleza Vai pra 3 aqui Aí ela vai estourar Eu posso colocar no campo Se for um card criatura Não é card criatura Vem pra minha mão O possibilite estoura É, agora é a hora de eu ver os anuleiros, né? É agora Agora é a hora de eu ver os anuleiros Um, dois, três Quatro Cinco Manas Eu tô fazendo aqui Sacrificando o tesouro Porque eu não tenho a preta A outra vermelha Tô fazendo aqui O possibilite estoura Tá Alguma resposta aí, jogadores? Na resposta Eu não tenho Eu vou responder aqui Vou estourar a fera de comandante Pra eu comprar uma carta Nenhum anula Quer ver? Não vei Fez Tá Eu vou tentar dar um Arcane Denial Caraca, Daniel Arcano Você vai pagar cinco ou descartar? Ô, Daniel, eu vou pagar cinco de mina Caralho Esse Arcane Denial é tipo Tá tipo O Forceful, pô Só que ao invés de você perder um de vida E descartar uma carta Você Ou descarta uma carta Ou perde cinco de vida E ainda tem que pagar a mana Ao invés de fazer de graça E ainda o cara compra dois Você compra uma É, e na próxima Quem é? Ahn... Ahn... Na próxima é Piquipe, né? Você compra dois Eu compro uma Eu tô sacrificando Tô tirando aqui dois Dois marcadores de energia Do meu negócio Vou isolar a carta Tô tirando aqui Chisome, obrigado pelo follow Tamo junto Vai ficar isolada Até eu poder castar ela Com um amuleto Beleza? Que que é essa? Aquela brigona lá Que dá Que ameaçar? Que é a bracada profissional Ah, boa É, ameaçar é que gera tesouro Ela mesma É... Aí com isso Ah, já que eu perdi a jogada Que eu queria fazer Tô fazendo uma mana aqui Fazendo um Graffiti Deer's Cage Criaturas não podem entrar No campo do cemitério Ou do grimório E jogadores não podem Caçar cartas do cemitério Ou do grimório Calma, a caraturas não pode Dar no grau Nossa, me fudeu muito Meu Grave Titan, cara Eu tinha tantos planos Quem foi, Tchau? Eu tinha tantos planos Pro meu Grave Titan Que está no meu cemitério Droga Ah, cara Caçam nem entrar, né? Não Não podem Castar cartas no cemitério Ou grimório E nem entrar Do cemitério Ou do grimório Não é isso? É Cartas de criatura Não podem entrar Do cemitério Aham Ou grimório Nem do grimório E o jogador Não pode castar cartas O jogador não pode Castar cartas Do cemitério Ou do grimório Tá, beleza De as criaturas Aí em destep Isso daqui Ter esse lado E já era Tá Manutenção Eu compro duas E você compra uma Tiago Eu vou comprar duas Porque como você está Comprando duas O meu Mente Férica Vai me dar um a mais Entendeu? Beleza Tranquilo Vou comprar Dois É um Compra Nossa É que tá comprando bem Mano Gostei Gostei Não sei se é sorte Ou se eu realmente Montei ele direitinho Dessa vez Mas tá comprando bem Que era um problema Desse deck Antes Não comprava Carta nenhuma Eu vou fazer Mana 4 E vou castar meu comandante Eita Homem Eu vou descartar uma carta Eu vou pagar 3 E vou equipar a lâmina negra Nega Eu vou pagar mais 3 E equipar o espículo negro E eu estou passando Se esse bicho Entra com ímpeto Moleque Meu Deus É Por que você acha Que eu peguei o possibilito Storm E eu fui ler O que ele fazia? Primeiro Se entra com ímpeto Eu não fazia o possibilito Nesse turno Nem fudendo Só que eu sabia Que você tava com a nuva Aí o 3 Eu deixei Muito coisa Eu vou colocar Margar de voar E cada criatura Sem voar Que eu controlo Caralho Agora Opa Tem um trambolhão Voador ali Voador O gladiário Tá voando Ih Quem mais tá voando Esse passarinho aí Também tá voando? Ih Esse aqui tá voando E o passarinho tá voando Aí Já tá Já voando Caralho O maluco Tem um 16 16 voar Meu Deus É É É É Ele dá infecte O bicho 16 16 Sabe Não Calma Pô Isso é o pré-montado Não tem isso no deck não Calma Calma aí Calma aí Eu tô zoando Só Cara Quem gosta de fazer Me tem Santinho É o desespero Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu tô tomado Eu me entendo Tô pagando uma verde aqui Tô colocando um místico élfico Aí tocou Descartando uma carta E tô indo para combate Combate É um vótage Eu tô votando em trigauanel Compra 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 Mais uma comprinha Quando dá empate também é compra né Isso O Thiago também comprei mais uma Nossa compra Ai Deus cara Agora a próxima aqui que vai ser tenso hein Ai 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 Nossa eu vou perder muita vida Vou pra combate Eu quero fazer muita mágica Tá indo aí Thiago Galadriel Que isso Calma aí Caladriel Ai ai Quatro E o O dezesseis Dezesseis Tendo ele no Emerson Vixe Eu vou apanhar calado Vou tomar É quatro Ou vai ter alguma maldade Tá quatro Um dois Três Quatro De comandante Ai 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 É bem isso Tá Segunda Bem Phase Fui jogar com o Tevis Um dois Três Quatro Três 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 Coisar era, era te bater voando. Não consigo te bater voando mais. Puta merda, não sei o que fazer. I don't know what to do. Tá, beleza, vou desvirar, comprar uma... Uma linda carta de Merrick. Ih, rapaz, não, eu preciso de terreno. Vixe, fiche Maria. Preciso de terrenos. Caralho, véi. Tá, eu posso fazer, eu gastar isso aqui e aí beleza. Eu vou ter pá e não sei o que, sei o que lá. Tá. Eu vou fazer o seguinte, antes de jogar isso aqui, eu vou pagar... Quer dizer, antes de... Ai, Jesus. Vamos lá, vou pagar três. Tô tentando fazer... Lá, ele! Mentira, lá, Elia. A carta que, por um surto coletivo, ficou extremamente cara e agora voltou a valer centavos, tá ligado? Laélia é uma 2 barra 2 com ímpeto. Toda vez que ela ataca, eu exilo a carta do topo do meu Grimório e eu posso jogá-la nesse torno. Toda vez que eu exilar uma ou mais cartas do meu cemitério... Ahn... Ou do Grimório. É, Grimório cemitério, eu boto o marcador mais um, mais um nela. Isso. E aí eu vou... Puxa, é isso. Essa é a verdade. É... Eu vou pro combate e aí, infelizmente, amigo Emerson, eu vou bater na única pessoa que não pode se defender. Eu vou ser comarde. Eu vou ser comarde. Eu vou bater quem não pode se defender. Eu vou te atacar e aí, no trigger, vai exilar aqui do topo. Ok. E aí eu boto o marcador mais um, mais um nela, né? Uhum. Exato. Boa. Aí, se causar três de dano, eu vou botar mais um dragão e vou comprar uma carta. Causou dano. Beleza. Então, eu tô com dois dragõezinhos e vou comprar uma carta terreno, 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 terreno. Não, cara! Que isso, Arena? Eu tinha que jogar, né? Eu joguei um deserto. Eu joguei dois terrenos no lixo e ainda descartei um outro terreno pra comprar carta. E aí, o que que a Arena faz? Pune. É isso. Então, já que eu tô com carta pra cacete na mão, cartas inúteis, eu vou pagar dois aqui. Vou fazer um cinete e ráquidos. Vou descartar uma carta. Vou descartar uma carta. Calma, não vou pagar fita, não. E aí, qual carta nós descartam? Eu, nossa, eu vou com dor no coração e com medo de estar fazendo... Porra, eu não devia fazer isso, né? Mas eu vou fazer, mano. Eu não... Ai, caraca! Gente, sério, tá muito difícil a escolha aqui. Eu acho que eu vou descartar... Ai, cara! Eu odeio a minha vida, velho! Eu não quero descartar nada. Eu também não quero tomar cinco de dano, não. Tá maluco? Cinco de dano é muito dano. Eu vou descartar uma... Caraca, velho! Eu vou descartar... Uma Lightning Grimes, é isso. Nossa, cara, eu vou me arrepender tanto. Moleque, eu vou me arrepender tanto isso aqui. Vocês vão ver. E eu acho que por hoje é só. Ah, não, peraí! É, eu não vou castar... Ah, eu queria castar isso aqui, mas não vou castar agora, não, mano. Vai ficar exilado aqui. Tu casta? Não vou, cara. Eu não sei nem quem... É só até o final do turno, né? É só até o fim do turno, senão você vai perder ela. É, mamei. Vou perder ela. Ó, três... Se bem que eu podia pagar quatro e quebrar ali o bagulho ali que tá matando a gente, né? O BD, o BD, o Destrói o Encantamento? É... Não! Não poderia, não. Errou! Errei, foi mal. Fui moleque, fui moleque. Então é isso mesmo. Vai lá, joga lá, é mesmo. Não tem o que fazer, não. É isso. A vida. Compre uma carta. Sete na mão. Pô, podia ter que tacar uma botinha na mesa agora, né? Tô fazendo com o veio aqui. Tô pagando um do veio, tô fazendo... Só o rindo. Essas horas do campeonato. Melhor que nada. Antes tarde do que mais tarde, amigo. Melhor que nada, né? Tô pagando uma, duas, três, quatro, cinco, seis manas. Eu tô castando o Naufshin. Naufshin, ele tem voar. Toda vez que eu conjuro uma mágica do exílio, eu copio ela. Eu posso escolher novos alvos pra cópia. Se for uma mágica de permanente, a cópia ganha ímpeto. E no início da minha tapa final, eu sacrifico essa permanente. Ah, tá. Boa, caralho. Eu vou desirar. Agora, hein, família. Os dados serão lançados. Ai, que complicado aqui. Eu vou pegar três cartas. Eu vou pegar três cartas. Tá, porra. Coisou tudo. Cortou tudo. Eu vou sacrificar o Trabstorm pra três cartas. Ah, tá. Eu vou comprar uma, duas, três. E agora, o que fazer? Agora, o que fazer? Dá, atropelar pra esse bicho e bater alguém. Eu queria ter comprado, mas não comprei, não. Vou fazer um terreninho aqui. Um gate exit. Ah, caralho. 26 de vida. Tá difícil. Tá difícil. Podia ser pior. Tu podia ter 17. Pô, moleque, eu não acredito que eu vou perder pra esse deck de elfo, moleque. Só porque eu dei um elfo, cara. Caraca, não é possível. Mata o Kinnabu, por favor, colega. Mata o Kinnabu. Nunca te pedi nada. Sei lá. Dá um jeito. Como é? Eu não fiz nada. Não tem como matar ninguém, não. Não, se tu conseguisse bater 7 de dano... Quer dizer... Não, mano... Cara, pera. O... A... A espada do... A Black Blade, ela dá mais um, mais um pra cada terreno? É pra cada terreno. Ô, irmão. Esse bicho dá o que eu... Um, dois, três, quatro, cinco... Tem 7 terrenos aí? Ele tá 14, 14? Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 terrenos. Pô, era só o imbloqueável e golpe duplo. Tu matava o Kinnabu, moleque. Faltou e faltou. Era só isso, pô. Só o imbloqueável e golpe duplo. É o quê? Eu vou fazer. Que raiva é essa da Elwin? Que Elwin, pô? A Elwin, eu gosto dela. Ela não, pô. Eu amo a Elwin. Eu odeio aquela triagem, cara. Tá maluco? Passou? Fazer, mano, até eu gastar um indifolgo. Que isso, cara? Ela jogou carta a mão e compra igual ao maior número de cartas. Cara, pra quê? E aí, botaram? Descartei a mão, cara. É, era isso mesmo. Descartei a mão. Ah, calma aí, homem. Ah, cara, aí zaralhou muito. Não, pô, zaralhou muito, zaralhou muito. Calma aí. Ah, cara, zaralhou muito. Descarta a mão e compra a quantidade? Compra igual a maior quantidade descartada. Calma, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui, rapidinho. Nossa, velho. Cara, eu vou responder pagando uma mana azul e fazendo um tutor místico descartando uma Liliana da morte, majestade da morte, pra não tomar 5 de dano. Beleza? Beleza. E aí, eu vou pegar, pra botar no topo, essa querida aqui, ó. É... Cadê essa querida? Já, eu tô igual vilão da novela das sete. Eu tô mostrando meu plano pra vocês, hein. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Cerne do destino. É um feitiço que eu destruo todas as criaturas do tipo dragão ou todas as criaturas não dragão. É isso. Eu destruo ou dragão ou as não dragão. E aí, eu boto ele no top. Entendi, entendi. No top. Entendeu a maldade, né? Entendi a sua maldade. Isso. E aí, agora sim. Agora eu vou pro descarte. Quantas cartas? Então, qual é o que que tinha mais cartas na mão? Eu tenho 6. Eu tenho 5. Então, 6 cartas. Tenho 3. Então, são 6. Aí, todo mundo compra 6, é isso? Isso. Tá. Moleque, olha a minha mão, moleque. Olha a minha mão, moleque. Caraca, velho. Ai. Eu não tenho... Ó, só pra avisar. Eu não tenho mais counter no baralho, tá? Que eu acho, pelo menos. Os 3 que tinha um, eu já gastei. E os outros 2 acabaram de ir pro cemitério. Comprar 6, né? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. E aí, eu vou comprar mais 3, então, né? Mais 2. O meu já tinha comprado, já. Ah, mas eu não comprei a da sua. Você não comprou do artefato que eu saquei? Não, não comprei, não comprei. Eu esqueci. Obrigado por lembrar. 1. Gostei, gostei desse weed fall. Foi bom, foi bom, foi bom. Obrigado. É isso. Comprei pouca casa. Eu vou... Combate, sou obrigado a atacar. Então, 1, 2 vai no Juliano. 3, 4 vai no Thiago. 5, 6 vai no Emerson. Você vai atacar como? Ah, tem um pouco já. Já dá pra bater. Vai 4, tá indo no Thiago. Não, calma aí, cara. Ah não, velho. O que que é isso? Eu posso bloquear, né? Ele não tem a atropelar, não, né? Tem nada. Ele é muito, muito faz nada. Pô, graças. Aí tem toque no T-Shift. Que é o dragão, que é a ficha do dragão. Você tem dois. Não, não mete essa não. Tá maluco? Tá metendo logo. Ele tem uma habilidade importante que é toque motivo. Então, qualquer criatura que você jogar na frente vai morrer por causa do toque motivo. Eu vou me ferrar na boca com o Kenabo. O Kenabo vai passar o carro em mim. Eu vou bloquear com o Grazilax aqui, o bicho horroroso. O bicho horroroso. Ô Thiago, você esqueceu da habilidade do Grazilax, cara. Por que que você não bloqueou com o dragão? Não, tá doido? O que o Grazilax faz? Toda vez que uma criatura que eu controlo se torna bloqueada, eu devolvo ela pra minha mão, pô. Se torna bloqueada. Bloqueada, pô. Bloqueada, pô. Isso faz muita diferença, infelizmente. Eu queria que fosse bloqueia também. E eu vou ter que passar. Eu virei a mão e tu derraba aqui. Tadinha. Que isso, cara? Tu tá emocionado, Ocona. Tu tá emocionado. Agora também, moleque, comprei 15 mil terrenos, velho, nesse draw todo aí. Mano, mas eu comprei muita carta legal, velho. Caralho, eu não vou sobreviver pra jogar nenhuma carta dessa na mesa, droga. É porque, mano, eu não te mato. Sei lá. Mano, eu tô com 24 de vida. Tu tem um bicho de 16, 16 de voar, cara. Tô mais interessado em matar o Emerson que tá me dando dano e descartando minhas cartas do que eu sou. Caraca, Emerson, olha que hate. Quantas cartas você tem na mão? Sete. Não tô vendo a diferença do só descartar e suporte. Se eu conjurar os mágicos aqui, eu vou tomar pelo menos 10. Só descartar um aí. Tá aí uma desculpa esfarrapada. Eu vou matar o Emerson porque... É mais fácil eu não falar que você gosta de mim. Eu vou matar o Emerson. Eu vou matar o Emerson porque eu não gosto dele. Agora, por causa dessa daí, não comou não. Essa desculpa é tua. Não, mas eu não vou matar ninguém, não. Só dá paz. É isso. Pode ter, moleque. Eu tô... Apagando... 1, 2, 3... Eu tô congelando manto de seda... Rufante aqui. Ruflanter. Ah, não. Ah, não. A criatura não pode ser bloqueada. Ah, não. Calma aí. Calma aí, cara. Eu não tenho usado uma lanche puta que é para... Peraí, só um pouquinho. Vai gastar no possível story. Vai gastar no possível story. Eu tinha dois outros de reserva. Eu tinha dois de reserva. Até o Conan jogar pro cemitério. Vai. Vai parte. Tá no jogo. Amor, essa pergunta é muito boa, né? Como que a gente faz pra posicionar a câmera? Cara, assim... Eu sei que cada um faz de uma maneira completamente diferente. Tem gente que faz com tripé bonitinho. Tem gente que faz na pura gambiarra. Tem gente que faz umas basezinhas de cano maneiras. Acho que cada um tem sua forma, cara. Eu acabo usando um tripé aqui porque eu uso uma câmera mesmo, né? Então, aí eu já deixo tudo certinho, posicionadinho aqui, bonitinho. Como é que vocês fazem aí, rapaziada? Vocês usam o quê? Tripé, gambiarra, cano? O meu vai na base da gambiarra mesmo. Eu tenho, tipo, um negocinho que fica segurando na mesa. E aí, tipo... É como se fosse um caninho. Sobe e tá a câmera pendurada lá. Que fica mexidinha. Então, não mexa, por favor. Eu tenho umas caixinhas de papel e uns cadernos. É isso. Tá bom. Você vai equipar isso em alguém aí, ou, amigo? Ih, meu Deus. Kinabu. Kinabu. Não, foi não. Tô aqui. Aqui, meu guri tá aqui. Tô sozinho com ele. Ele levantou e foi embora. Olha lá. Boa, Choco. Tá. Já entrou, descartei aqui, né? Emerson. Eu vou pagar dois aqui pra equipar o meu bichinho aqui. Boa. E aí, Dedeban, ainda não recebi... Amigo, não recebi os decks de Dusk Morn. Porque eu estou sem parceria no momento. Estou tentando fechar uma parceriazinha pra conseguir pegar os decks pra poder trazer conteúdo pra vocês aqui de... De... De gameplay. Será que eu faço isso agora? Tá um cramulhão. Eu acho que eu não vou fazer isso agora não, porque tá vindo um... Uma globalzinha, né? Não sei. E agora, José? E agora? Show, seto, guaiá. Cara, eu tenho tantas cartas engraçadas pra fazer. Cara, eu consigo levar um agora, mas eu não vou fazer isso não. Caraca, ó. Isso é consciência de classe, moleque. Eu vou pra combate, muito elfo. Eu vou... Eu vou aí, Thiago, com a 16. Ei, cara, eu vou apanhar calado, velho. Que isso? Eu teria que fazer aqui porque eu te estrela. Eu vou com a... Galadriel no Conan. E vou com a Vespa ali no Emerson. Eu não vou levar dois. Eu vou levar 16. Deixa eu ver só o meu guriquê ali. Passa aí. Toma 4. Boa. Eu tô muito de vida. Eu queria jogar lá no vídeo teatro, foi mal. Eu tô muito de vida, cara. É. Tá, no passe eu vou adicionar uma mana preta e uma vermelha aqui. E com a preta eu vou reciclar a charneca estéreo. Descartar e comprar uma carta. Uhum. Calma aí que eu comprei a carta engraçada. É. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. É. Porra, eu não sei fazer conta. Moleque. Ai, cara, vamos lá. Draw do turno. É. Fazer o terreno do turno, um tempo do falso deus. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrenos. Então ele gera duas manas incolores pra mim. Ahn, mano. Ai, calma. Ah, não. Ih, ih. Viajei aqui. Se eu jogar essa carta aqui eu morro. Ih, tô doidão. Por quê? É, eu tenho uma carta engraçada aqui que eu queria usar, mas eu acho que se eu jogar ela eu morro. Eu perco. Acho que não vai ter muito o que fazer, não, cara. É. Acho que não vai ter muito o que fazer, não, família. Eu queria fazer uma parada meio diferenciada. Tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Eu queria fazer uma parada meio diferenciada aqui. Ih, meu Deus. O que aconteceu? Alon! Alon! Jogador! Alon Tinabinho! Tinabinho, você tem 2 segundos pra voltar, senão você perde. 1, 2. Ah. 1, 2. 1, 2. É. É brincadeira, amigo, brincadeira. O que aconteceu? Dumbelzinho, internet. Eu tô voltando. Ah, não. Tranquilo, então. Beleza. É bom que eu tenho mais tempo pra pensar. O Dedeban falou que já pegou, que pegou os 2 decks que todo mundo quer. Vou chutar, hein, Dedeban. Eu acho que você pegou o deck da Minatou e o da Zimone. Acertei? Acertei, amigo. Cara, gente, desculpa, mas é... Assim, tá todo mundo muito na merda. E aí... Se eu não fizer isso agora... Acaba o jogo. Então, eu vou pagar 5. Vou descartar uma carta. É... 1, 2. 3, 4, 5. 2 pretas. E eu estou tentando fazer um cerne do destino, dizendo que eu vou destruir todas as criaturas que não sejam dragão. E aí eu descarto a carta. Descarto um Shivan Leaf. Pra não tomar 5 de dano. Ok. Ok. Tá, se eu gerar mana aqui agora, ela vai sair fora, né? Quando você entrar pro combate. Quando eu for pro combate, perde isso. Então, ferrou. Então, ferrou. É muito bom. Então, ferrou. Ai, caralho. Ai, mano. Agora esse encantamento do Emerson, velho. Cara, é por isso que eu gosto desse tipo de carta, sabia? Porque essa carta aí, ela é chata. Mas ela acaba equilibrando. Porque, por exemplo, eu fiz a minha mágica agora. Eu tive que descartar uma carta. Eu posso fazer mais uma ou duas mágicas. Só que, mano. Eu vou ter que eu descartar e tomar dano, tá ligado? Então, eu acabo tendo que tomar essa decisão que equilibra o jogo. Então, de repente, o momento onde eu podia botar muita pressão na mesa e oprimir. Eu acabo não podendo. Porque eu não consigo. Porque, senão, eu vou ficar sem recurso ou sem vida, né? Seu Satori Gorogoro morreu. Seus outros dois também morreram, tá? Tá bom. Muito bom. Muito obrigado por me lembrar. Eu tenho 5 ainda, pô. Ainda tem 2, bicho aqui. 10, 10. Cara, eu vou... Eu vou rezar. Eu vou rezar. É, 5 com 5. Eu vou rezar, rapaziada. Pra não vir nada com ímpeto na volta. E aí, eu vou... Vou bater por 2, 5 com 5, porque tem mais vida. Certo. Certo. Esse bagulho ali, não dá... O manto de seda roflante não dá ímpeto, não, né? Só em bloqueável e shroud, né? Isso, só bloqueável e manto. Caramba, o Spell Table está completamente louco das ideias. Eu não vou fazer isso aqui porque eu vou perder o jogo pra isso, cara. Eu vou perder o jogo pra isso. Eu vou fazer, na real, o meu menino. Eu vou pagar... Um, dois, três. Mais dois de coisa. E eu vou fazer o Goro Goro. E vou descartar... É... Eu vou descartar a Ariana Freixiana. Porque... Senão eu vou ficar com... Eu vou ficar tentado a jogar a Ariana Freixiana. E eu tenho certeza que eu vou morrer pra ela. Joga. Não, eu vou morrer pra ela. Pode jogar, Emerson. É você. Zero. Estou com seis na mão. Seis na mão. Eu quero escartar a Ariana Freixiana. Pagando uma preta. Uma, duas, três. Não. Estou deixando uma preta de fora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu estou fazendo um homem macho. Jogadores não podem comprar cartas. No início da etapa de compra de cada jogador, aquele jogador exila o kart do topo. Se for um kart de terreno, ele coloca no campo de batalha. Do contrário, ele conjura, sem pagar o custo de mana, se estiver apto. Caralho, moleque. Que isso, cara? Muito bom. Homem machinho, tem uma mana preta aqui e aí eu passei. Pode ir. Tá, então eu vou desirar. Isso. Exilou o topo. É um grupo enorme. Então eu posso jogar. Por que não? Porque é na fase de compra, né? Não tem que ser só estando, tá ali? Não, não. Você pode jogar pra isso. Ah, pode jogar, então? Sem pagar. De graça ainda por cima, moleque. De graça, meu senhor. É, só vai ter que descartar um kart, né? É. Descartar um kart e tomar cinco de dano. Aí é uma escalação. Ah, é, né? Tem que pagar. Nossa, moleque. Caralho. Pode conjurar. É. Você tá conjurando. Nossa, mano. Moleque ainda bem que eu não vai xerendo, Frank Sandoz. Não ia mamar muito. Eu ia tomar dano. Não ia comprar carta. Eu vou conjurar, então. E vou pagar. Quer dizer, qualquer compra, se eu for comprar carta, eu não compro. É, né? Você não paga mana. Você não paga mana, meu amigo. É de graça. Eu vou descartar uma carta. Não é de graça. Não é de graça. Eu pago a vida, eu descarto a carta. Mas, então, isso aqui é o quê? Não existe, graça. Não existe almoço grátis. Não existe graça. Grátis. Eu vou pagar zero e equipar uma. De gratuito. O Castelo Bruenor, né? O Bruenor é um 5-3. Ele é lendário. Cada criatura minha ganha mais dois de poder pra cada equipamento anexado a ela. E eu posso pagar zero na vez de pagar o custo de equipar uma vez por turno. E aí eu vou pagar zero pra equipar a lâmina nele. Gratuitamente. Porque posso. Aí vai dar alguma coisa? Nada. Aí eu posso. E aí eu vou passar. Só tenho isso pra fazer. Maravilha, no passe. Precisava de outro windfall aí, hein? Como é que é agora? Exilo, topo? É, exilo, topo. Pode ficar lá na casa que ela está de graça. Posso reforçar ou não, né? Não. Posso reforçar? Bom, eu acho que não. Eu acho que não. Tem que ver com o Júlio. Não, porque é sem pagar o custo de mano, né? E você não pode pagar o custo de reforçar sem adicionar. Tem que ver que você dá muito. Faz sentido. Ou seja, eu não vou gastar porque aqui não tem nada. Não tem criatura pra lutar, não tem criatura pra ganhar a vida, não tem criatura pra colocar marcador. Ou seja, eu fico exilado, é isso? É. Mas tem que ser na hora? É, não. Ela fica exilada. Se você não gastar agora, você não caça nunca mais. Entendi. Ele tá com a minha 16-16 agora. É, é o Thiago que tirou, não foi eu não, hein? A culpa não é minha. Se ela fosse um dragão, ela teria ficado na mesa. Mas ela é um elfo. Aí... Os bichos que morreram, vocês estão exilando? Só pra falar? Ih, carai. Pera. Os bichos que morreram, temos Tony Eretti em campo. Eu acho que vocês deveriam estar exilando. Agora, né? Tá. Não, faz tempo. Não, é aquele... É o que mesmo que tá exilando? Aqui, ó. Tony Eretti. Faz tempo que ela não tá aqui. É, não entendi. É, mas só teve uma global só. É, mas a criatura morreu. Adeus. Se ela fosse morrer, né? É. Então, ó. Aqui, esses dois aqui meufruir exilados, então. O Grazilax, acho que a Stony já tava aí também, né? Quando ele morreu. Já, já. Bom, o Grazilax também foi pro caralho. De resto do Grave Titan, eu descartei ele. Meu Grave Titan, cara. Caralho, desgastei o Grave Titan, descartei a Liliano. É isso. É isso. Ah, tinha uma cartinha pra ele se logo o Grave Titan aqui. Mas eu tive que descartar, infelizmente. É. Mas tá tranquilo, não vou fazer ele mesmo. Relaxa, não vou fazer, pô. Tem um trava zap ali na mesa, pô. É, tá difícil aí. Tá difícil, trava zap. Tô pagando dois aqui. Eu tô descendo. Será que dá? Um, dois, três, quatro, cinco. Não me dá. Mas você concorda que não tá atrapalhando ninguém. Tá todo mundo conseguindo jogar de boa. Todo mundo de boa. O jogo está acontecendo. Tá maravilhoso. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Não, tem que ser isso aqui mesmo. Eu vou pagar. Um, dois, três. Ah, não. Tem que ser três verdes. E x pra quatro. Tô conjurando onda de Gênese Eita porra E aí eu vou descartar um Preordenar Vou revelar o X do topo E colocar no campo de batalha qualquer número de card permanente Com valor de mana igual a inferior a X E colocar nos cemitérios os cards De revelar dessa maneira que não foram colocados no campo de batalha Vamos ver né Opa 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 Que isso Opa 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 Terreno também conta né É O meu podino é o número permanente Com valor de mana X ou menos Among Den É Tu pagou quanto? 4 3 mais 4 É Te descartou uma carta Descartei, descartei o Prédio Daenar Boa Aí tu botou o Mirkwood Trapper Esse aí é o Elfo Altista Que eu pago um, vero e coloco um canto de batalha No card de criatura da minha mão E esse aqui toda vez que o jogador Ataca Me ataca, criatura, atacante está Menos 2, menos 0 e quando ataca o oponente Ela ganha mais 2, mais 0 até o final do turno Interessante Se não estiver me atacando E agora passas Passas Agora o bagulho ia ficar doido, rapaziada Algum ou o que? Oi? Passas, algum ou o que? Ah, não, abacaxi com passas E vinho E tainha Tainha É o Drau não, né? É o Exilas, né? É o Exilas Vai, cara, vai, cara Cata pica, vai Não, ali Deixa eu ver se eu vou botar ali Pô, acho que eu vou botar ali deitado Paga 2, pô, paga 2 Que isso? Em pé, pô, você vai precisar dessa mana em pé 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tá maluco, não precisa não, pô 5, 6, 7, 5 Paga vida, vida é um recurso, pô Não, pô, se eu vou precisar não Sai daqui, cara Cê te tampou Para Para Muita vida é muita vida Não chegou lá ainda, não Muita vida Gente Com a vontade de fazer um bagulho muito engraçado aqui O que vocês acham? Ah, eu vou meter um louco, rapaziada Tu tá sem bicho aí, Emerson? É, se você me bater, eu morro Aí acabou a diversão da... Que morrer, pô Tá 15 de vida Eu não vou te dar 15 de dano, não, pô É, dá assim, se você bater com os dois dragões e o Satoro Caraca, ainda assim, são 13, porra E o dois mais dois Que leguinho que dá É, verdade, caralho Tá caindo mais dois Tá caindo mais dois, né? 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 Ah, eu? Se você escolhe a criatura, ela ganha mais dois Ele mata só com os dois dragões, cara Calma, Emerson, eu não vou te matar, não, cara Calma, relaxa Com os dois dragões vai dar só 12 de dano É, pô Eu vou fazer um negócio engraçado Eu vou te distribuir dano, irmão Mas eu vou fazer um negócio engraçado, ó Eu vou pagar uma azul aqui Aí eu vou virar essa aqui Pra virar o sininho de mim Pra pagar mais uma azul e uma preta Então aqui tem três manas, certo? Três Quatro, cinco Seis, sete Sete manas Eu vou fazer Engolidor de frotas Seis 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 Quando ele ataca O jogador-alvo Coloca metade do Grimório No cemitério Metade do Grimório Aredondada pra baixo E aí Eu vou pagar dois aqui E vou dar ímpeto Pra minhas criaturas esse turno Vai descartar ou paga a vida? Calma aí, irmão Que eu vou pagar a vida o quê, irmão? Eu fiz terreno? Fiz Ah, eu fiz o terreno exilado Ai, cara Cara, 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 cara Eu vou me arrepender Ah, mas acho que esse terreno Não conta com o terreno do turno, né? Porque ele te obriga Eu vou pôr no campo Obriga? Não Acho que conta Se for no campo Eu coloco no ponto de batalha Ah, é? É, você tá de jogo Eu tenho terreno Se eu tiver, eu acho Ah, é? É Eu vou descartar o ato blasfemo Tá, rapaziada? É isso Não Por quê? Tu quer que eu conjure o ato blasfemo? Carta aí, carta aí Não, tá maluco Tá, vamos lá, então Ai, cara Sabe qual é o pior? Acho que o Kenabo vai bloquear, manhã Eu posso dar esse mole não, né? Os bicho voam, mano O dele não Não, o que eu queria bater Ó, o que eu queria fazer Era bater nele com o engolidor 6-6 E bater com o dragão Um no Emerson E um no Conan Um em cada um Só que eu preciso Quero Trigar o Goro Goro Pra fazer mais um dragãozinho Senão eu vou ficar só com o Goro Goro na mesa E aí eu vou me botar numa posição Pra perder esse jogo Facilmente Porque se o Conan Dar uma remoção do meu Goro Goro Ou o Emerson Dar uma remoção do meu Goro Goro O Conan consegue me matar Ou o próprio Kenabo Consegue me matar Agora Agora eu Agora eu estou numa Sinuca de Bico Sinuca de Bico Então eu vou fazer o seguinte Vou ser bonzinho, hein? Quem tem cu tem medo Eu vou bater Nos dois que tem mais vita E vou deixar o Emerson Relaxado mais um pouquinho aí Fica tranquilo Mais um turno aí O Emerson Eu vou bater 6-6 no Kenabo Aí você vai milar metade do seu deck O Kenabo no cemitério E eu vou bater 5-5 Voar no Kono Eu vou ter que tomar 5-5 Tá bom Se fizer isso Eu consigo te tirar no próximo turno, Thiago Se eu fizer o quê? Não, pera Se eu fizer o quê? No meu turno Eu tiro você Se eu quiser Nó Desafiou Ele te falou O Emerson? Não, ele falou que te mata O Kenabo Ah, o Kenabo Te mata É Eu te mata No próximo turno Ah, mas aí é vida, né? Ficou Desafiou Ele falou Nó Tá Metade do deck Metade do deck É Conta quantas permanentes Você já jogou Quantas mais Você já tirou do deck Aí só subtrai Aí ele só meteu o louco Caralho O Emerson Tá perdido ali, cara O Emerson Não, o Kenabo Tá perdido Qual é, Emerson? Mata o Kenabo ali Na moral, mano Ele falou que vai me matar Na volta Eu não quero morrer não Nem te bati, cara Não te bati Ah, ô Conan Eu vou dar mais 2 Mais 0 pro dragão, tá? Só pra Eu tomava isso aí É, pra aproveitar a habilidade ali Do amigo, né? Do coisa Pronto Geral com a vida parecida Aí O Kenabo Podia tomar esses 6 de dano também, né? Ah, na verdade Acho que você não pode dar mais 2, né? Você não pode estar atacando ele Não, pra ele Pra ele O bicho vai ganhar menos 2, né? Ah, queria ter que falar Toda vez que o jogador 35 cartas Eu tenho que milar Humilde Aqui ele fala, né? Toda vez que um jogador ataca Se não estiver atacando você Aquele jogador escolhe uma criatura atacante E recebe mais 2 Eu tenho aqui 1, 2 3 E aqui Isso aqui Volta E aqui eu tiro 5 Ah, é? Então será que eu não posso Não, eu não entendi A sua criatura vai ganhar Menos 2, menos 0 Que tá me atacando É, e acho que você não pode mais dar mais 2 E a que tá atacando o Kono Não pode ganhar mais 2, então Vai ganhar 2 Vai ganhar 2 Você escolhe uma Ah, vai, é isso? É toda vez que o jogador ataca Se não estiver atacando você Aquele jogador Ah, tá Você não tá me atacando também, né? É, é Então Ele me ataca Quando ele me ataca A criatura recebe menos 2, menos 0 Se ele estiver atacando você Ele pode dar mais 2 Tá Pela forma que tá escrita Aí eu entendo Que eu não posso dar mais 2, mais 0 Pela forma que tá escrita Né? É Podia estar escrito um pouquinho melhor Não é que podia estar escrito É duas instâncias, né? Tipo, a primeira instância É se você me atacar A criatura ganha menos 2, menos 0 É, então A segunda instância é Se toda Se toda vez que o jogador ataca Se não estiver me atacando Acho que então você não ganha, não Então, mas a Não, se não estiver atacando você Aquele jogador escolhe uma criatura Ela ganha mais 2, mais 0 Eu acho Eu acho Eu acho que ela Eu acho que ela devia Eu acho que a carta devia ser assim Tipo assim É, toda vez que um jogador te ataca A criatura alvo que está te atacando É, você pode escolher uma criatura alvo Para receber menos 4, menos 0 E toda vez que o jogador ataca o oponente seu Você ou ele pode escolher uma criatura Para ganhar mais 2, mais 0 Tipo, sei lá Ficaria mais fácil assim Mas Provavelmente não está escrito assim Porque alguma outra regra Regra pode, tipo, cagar isso Enfim Bota 17 aí, Conan Ei, deixa eu falar meus dois pontos referentes Vai ser importante Vai ser importante Essa meta aqui é complicada Pergunta que eu não quero calar agora Não, mas eu causei dano nele com o dragão Que já estava na mesa Ah, e não conta? Ah, tá É com outra coisa Não conta Infelizmente Vou tomar esses 4, Thiago É o quê? Vou tomar esses 4 Humilde Humilde Pô, se você ia tomar Eu tinha batido o Emerson também Tô brincando, Emerson Tô brincando Bata, bata o que dá Bata o que dá O Emerson Vou matar como? Não sei isso É, sei lá, porra Sei lá Esse deck é do mal, pô Deck é do prós Deck é do mal Pode jogar Eu confio em você, Emerson Vai, revela um bicho do topo aí Bolado Que entra e mata o jogador de Elfo Esse lado do topo É um terreno Puta que valeu E aí, deixa eu pensar Como que eu vou fazer isso aqui Então vai ser feito É o Drauzio Drauzio Varela Tiago, você tirou muita carta minha Irmão O deck tem 99 cartas, cara Não vai ficar me chorando E outra Tu nem vai comprar essas cartas mais Enquanto tiver o bagulho ali na mesa Eu posso gastar Eu te ajudei a filtrar Olha quanto terreno Eu tirei do topo do seu deck Mas tirou meus Elfim também Ah, Elfo bom Você já sabe, né? Já sabe, né? O Kinabu Nada contra você Eu te adoro, moleque Eu amo ver esse playmatch na mesa A baleia A baleiazinha aqui Bonita A baleia Olha aqui, ó Um finish ele aqui, ó Maravilha Esse é o não sei o que lá Da palhaçada, não é isso? É, o palhaçada Devolva as criaturas Para as criaturas E devolve o resto Que não é do tipo Para a mão Não é que essa carta é muito boa Ai, não sei Que apalhaçada Ai, Jesus É o Duda cruel Qualquer dúvida Você faz a jogada certa Você faz a jogada engraçada Ou já não está mais nesse ponto Não, está nesse ponto De o que eu faço Para ficar vivo Porque com o tapa você me mata Com o tapa o cara do Bruno me mata Com o tapa o cara do Bruno me mata Me mata Estou morto de qualquer jeito Caralho Na verdade Eu podia ter feito isso faz tempo Tá vendo Mate o Emerson Não fez nada O jogo inteiro O Emerson Você Não fez maldade nenhuma Você só causou Tá ligado E Pô Não, não Mas ó Eu Eu vou te defender Eu vou te defender Essa mesa Para mim Você foi o jogador inocente Não fez nada Exatamente Para mim Para mim O maior canalha da mesa Até agora Foi o cara que jogou de alfa O próximo ia ser O Pona Que ia tomar Uma visitada Ali da minha bichinha Dá 16 Caralho Eu tomei 16 danos De um bicho Ainda bem que não era Teu comandante Deixa eu pensar Só uma coisinha Aqui rapidão Qual que é a bunda Dos seus bichos Que nada A bunda é 4 4 de todos Né Não O outro é 1 1 barra 1 E 1 barra 4 Ah Beleza Segura aí Ô Jesus Pensar gente Pensa irmão Mas pensa Pensa bem É Não É isso aí Eu quero só Uma coisa aqui Pensa com Pensa com Sabedoria Cacete 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 Como é que chama Ah Vai fora Ah Bom 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 Nada bom Mano Nada bom Uma coisa tem que tá bom aí Cara Pô Não é possível Não é possível Não é possível Vai Vai Passei Passou O Emerson Ele quer jogar A responsabilidade No qual dos outros Tá Na parte Eu vou fazer uma coisinha Ei Jesus Eu vou fazer três manas Eu vou castar um destino esquecido A mágica instantânea Eu posso exilar o artefato E o encantamento alto Ah Dá o alvo Não Pera Primeiro ele tem que pagar cinco de vida Onde que é o teu carbo Vai ter uma cais Eu vou dar o alvo no encantamento E vou pagar cinco de vida Ok Em resposta ao alvo Eu tô dando um terminate No teu broenor Que isso Vai Não pô Tá maluco Você vai ter que pagar cinco de vida De que eu descarto a carta Pô Ah não É o oponente Viajei 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 Tá ok Morreu Morreu Olha Emerson E agora é menos um Aí eu ainda vou fazer Mana Quatro Você ainda tá no passe? Ainda no passe E vou fazer o Raph Katashan Ele tem lampejo Voar Três Três Posso congerar mágicos Histórias Como se elas estivessem E vou desvirar Vou comprar Ou vou exilar Do topo É um terreno Pra entrar em jogo Virado E vai ser só Vou passar Caraca Humilde Humilde Olha aí Humilde Podia matar alguém Mas deixou Geral Vivo Exila Do topo É um terreno Vai entrar em pé Moleque Essa Essa 100% 100% De aproveitamento Moleque Exilou Exilou tipo De seis cards Exilou cinco terrenos Até agora Agora posso caçar mágica Essa vontade Quatro Cinco Eu não gostei disso Você fez a dois ilha Ou o que você fez Para ela? Terreno É o terreno Fiz a boa Fiz a boa Será que fez Será que fez Uma boa Não sei se eu tô Você na Galadriel Vai pagar um Do nada Do nada Vai pagar um Todo risco Em campo Pra foda É triste Pra fazer Isso Pra avaliçar Uma criatura De dois É triste É triste Mas Melhor deixar em pé E esperar vir Pô Thiago Vou passar Passou Eu tô vivo Tá vivíssimo Thiago Que Não tô acreditando Tu vai perder Mais metade Do Grimote Caralho Pô Calma aí Esse jogo Tem que terminar o dia Ó Uma hora e meia De jogo Pô Né Vamos lá É o Exilas Né É o Exilas Pau Puta merda Velho Ah posso gastar De graça Né E não preciso Gastar Como é que é o nome Daquilo É Descartar Nem Acabaram Que uma brincadeira De nada De nada Pô brega Nunca Olha o vacilo Eu tô esquecendo De falar Você dá dano Da carta aqui Qual Do amuleto Inestável É toda vez que você joga Né Então Calma Eu joguei duas mais Que eu vi Por causa do Coisa Ninguém tomou dano Nossa Nossa Black Ninguém mais Porra Porra Emerson Porra Emerson Me ajuda Emerson Destrói o jogador De jantar Não Três Dua mana aqui Preta e vermelha Mais uma mana preta Aqui Três Quatro Cinco Eu estou Conjurando Ou tentando Conjurar Direfleet Ravager Que é Um Pirata Orc Wizard Quando ele Ele é Ameaçar E death touch Quando ele entra No campo de batalha Cada jogador Perde Um terço Da vida Arredondado Pra cima Eu perco Eu também Exato Cinco Eu perco Cinco Eu perco Quatro É Arredondado Pra cima Caralho Então É como Se eu tivesse Nove Eu perco Três Então Isso aí Caralho Tava com Quinto Eu perdi Cinco Acho que Eu vou morrer Esse jogo Tá complicado Complicado Eu vou pagar Dois aqui E vou dar Ímpeto Pra todo mundo E aí Eu vou Vou pra Deus Vou pra Deus Tem bisco Voar aí Ô Kinabo Não Puta Merda Ai Eu não consigo Matar o Kinabo Velho Eu queria tentar Matar os três Ao mesmo tempo Mas claramente Eu não tenho Poder pra isso Né É o Kinabo Você consegue Não Mas pô Não vou matar um Assim à toa Assim de graça Pelo menos dois Tá ligado Eu tô pensando Você tira Tem 18 de dano Tem 18 de dano Tem 18 de dano Tem 15 Mais o dragão Bicho 4 19 Mais outro 21 25 Tem 28 de dano Tu dá quantas cartas Na mão Emerson 1 2 3 4 5 Porra Carta Pra caralho Ai Que cacete De agulha Eu vou fazer o seguinte Eu vou Não sei se essa é a melhor Ideia não Mas eu acho que eu vou Bater Esses dois No Emerson Dá um total De nove De dano Nossa Moleque Eu vou Eu vou Eu vou Eu tô sentindo Eu tô sentindo Com o pé Leopoldo Vai Nada Eu tô com o bicho 22 Ah é Como se tu tivesse Uma espada Que deixe teu bicho 20 20 Ainda Ah não Eu tenho um plano Eu tenho um plano Calma Eu tenho um plano Quer dizer Eu acho Calma aí Deixa eu ler de novo Tá Eu tenho um plano Eu vou Bater com esses outros Três aqui No Kinabo E aí Por enquanto Eu vou deixar o Cucona Que é tio Ali na dele Ó Vamos lá É um 55 E voar E um 4-4 Ameaçar Death Touch Caralho O Emerson Já tá com De vida Olhei pra baixo E o Emerson Já tá com De vida Coitado E Kinabo São dois 55 Voando E o 66 Volta sua vida Emerson Olha a merda Já sei o que tem Na mão dele Certeza que Se não tivesse Vindo em mim Eu ia deixar Mas Não Tranquilo Vai Tem o trigger Do Leviathan Do peixe primeiro Ah é O trigger do peixe É Tomba metade Quem? Mas metade do Grimorio Ah mas agora Tá fácil Tem 35 cartas Foi você que bateu Com o Leviathan Não Foi tudo De hora É É Tudo De novo É Tudo De novo Seu Tiago jogou Eu acho que foi Uma das vezes Você jogou com o meu Caralho Caralho Obrigado De repente vocês sabem Ler português Que eu nem português Dezessete cartas Dezessete Porra Dezessete cartas Dá pra você Ganhar o jogo fácil Vai lá Os três Tá voando? Não A baleia É a 66 Sem voar E os outros dois voam É Só que na verdade Tá recebendo Menos Menos dois Na verdade Não vai fazer diferença Eu vou bloquear A baleia aqui Na quatro E mais Essas duas Dá um triple Block na baleia Caralho Coitado da baleia Quer muito Que ela morra Eu tô pagando Quatro aqui E tô dando Uma emboscada Com os Galar O Dream Vou criar X Ficha de criatura Elfo Guerreiro 1,1 E não X O número de criaturas Atacantes Eu prefiro Previndo todo Dane de combate Que seria causado Por criaturas Não Elfo Neste turno Boa, boa, boa Tá Então minha baleia Morre E você cria Você cria Cinco Elfos Cinco Elfos Tá Jesus Cristo Ai, caralho Tá bom É isso É o que eu tenho Pra fazer hoje Calma É o Um Dois Três Quatro Cinco É Nossa Por uma mana Tá Vai lá Nossa Planos frustrados Frustradíssimo Tô pagando uma mana aqui Gente Tô sacrificando Vou buscar um vermelho Uma montanha Uma montanha Vou buscar um vermelho Vou buscar um vermelho Ai, cadê você Montanha Achei você Só que a baleia em mim Eu não ia reclamar não Eu ia tomar até o dano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desviro aqui Agora Compro Uma carta Uma É Um, dois, três, quatro Um, três, seis, sete Ah, eu vou tentar fazer umas artes aqui, tá gente Vai, vai garoto Brinca Vai demorar um monte de sorte Porque eu tô bem apertado Pra ir no banheiro Ah, cara Mata ele, mata ele, mata ele Eu tô fazendo um Acionei de arqueologista Pagando duas manas Deixa eu só Tu fez terreno agora do exílio? Não Ué Não Era mestre das Eu esqueci Era mestre das marionetes Eu esqueci Ah, tu não jogou ele? Não, eu Era pra jogar Eu esqueci de castar Ah, tá Vou mostrar coisa Ela vai entrar com Três marcadores Então cada um tomou de dano, né? Cada um tomou de dano Beleza Exatamente Exatamente isso, amigo Eu só quero avisar uma coisa pra vocês Eu tenho uma maldade guardada na manga Só isso Só isso que eu quero dizer Eu tenho uma maldade guardada na manga Tá aqui, ó Maldade em instant speed É Ai, cara Ih, agora que eu percebi O meu dado Eu não tenho dois Que doideira E também não tenho... Caralho Também não tenho 18 Eu tenho 6 manas Não Caralho Calma Porra 20 19 16 Aí eu sei contar bem, tá ligado? Tô sabendo contar legal Não tenho dois nem o 16, meu dado Doideira É, eu achei que isso daqui era 4 Vai se lascar Ai, cara Esse mesão Tá muito emocionante Tá ligado? Ah, eu vou riscar Vai que eu dou sorte Compro... Não compra, filha da puta Se esquecendo Eu já gastei energia Querido, eu quero Não compra Ai, meu Deus Amigo, você tá precisando De ajuda, amigo? Eu tô precisando Comprar uma carta, querido Você quer desabafar? Você quer... Ah, depende muito Do que vai acontecer Agora aqui Esse teu Rafa é 3, né? Isso 3, 3 voar Ainda pode carregar uma espadinha ali E machucar alguém A mágica dele agora é feita Caraca, é verdade, né? É instantâneo Historic spells Ai, ai, ai Vai, passei Muita dor no coração Tá, não passe Ai, ai Agora como é o caminho certo Pra fazer Eu vou fazer... Caquinha Vou fazer o que? Para de caquinha aqui Eu vou fazer 5 manas O caso tá 1 na de nos clubes O artefato... Peraí, deixa eu ver Que tá na pílula, beleza? Mas... Começo de... Ah, no começo A mana de pré-combate Você adiciona 1 Pra cada artefato Você controla Ok Isso Todo mundo, na verdade, né? Todo mundo? É, todo mundo Se tiver desvirada Se tiver desvirada O jogador adiciona Uma mana Incolor pra cada artefato Incolor não, genérico Você não é uma coisa Esse é um prefeito Cara, eu sou bonzinho, pô E vai ser só Posso desvirar? Pode Desvirarei Vou desvirar o topo É uma partida Uma ofterrena Entra no campo No campo Virada, não? Não Não, é tripebo Aí ela busca Um terreno virado É muito terreno, bicho E agora o que dá pra mais fazer? Vou apagar 3 aqui Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 manas Vou apagar 3 Vou equipar a lâmina Negra reforjada não Rá Peguei mais um Mais um pra cada terreno Que eu controlo E Tem que ir pro combate, né? Tem que tentar Tem que tentar Tem que tentar Vamos tentar tirar alguém já Posso declarar atacante? Se bater quem tem menos vida É covarde É, é, é Todo mundo deixa a mana de pé aí, né? Todo mundo Tô duro Eu poderia tirar o Kinabo Ih Só que o Emerson vai Só que o Emerson vai matar nós ainda Com esses triggers dele Só que eu vou deixar o Emerson Eu vou deixar o Emerson Pro Thiago matar Ó Pera aí É, bebê É porque eu não sei o que o Emerson tem na mão Ai, Jesus Ah, mas ele tem mais visto que eu Se ele te der uma remoção de um visto É mais fácil Ah, é verdade É, é verdade Faz sentido A chance de ser matéria é mais fácil que eu É Olha É, é A gente tá num jogo de xadrez aqui nesse momento E você Eu acho que você tá tendo Eu não quero influenciar Não vou falar Não vou falar o que eu penso Vou falar depois A gente tá num jogo de xadrez aqui agora E eu acho que você tá Você tá pensando aí na estratégia que É a do checkmate É Agora se vai dar certo Não sei É, não precisa dar até três não Pago da União de Moscou no início É Então eu tenho três mãos de pé E eu tenho um pouco Três não, né? Tem todas as mãos de pé ainda É Eu vou bater Do Juliano mesmo Cara, eu não te bati um O momento do O momento da tristeza Não, calma lá Que eu vou olhar minha vida aqui Tenho certeza que vai ter dano na Galadriel Ó, tem quatro de dano na Galadriel Ok Não, mas Quatro Eu dei dezesseis no cor Já dei acho que mais de vinte no Thiago Não Em mim Tu bateu quatro com a Galadriel E dezesseis com aquele bicho Outro bicho lá Eu vou estourar Minha vastidão E vou passar É Antes de entrar na entrada Do Thiago, beleza? Salva a vida Dos caras E os caras No passe? Fazendo passe? É No passe eu tô Virando meu anel solar Testourando o Stanley Racket Exilando o cemitério do Do Cone Você morre Beleza Eu morro? Mestre das marionetes Sacrifico o artefato Eu tomo a cota de dano Calma, pera Todo mundo toma a cota de dano Quando sacrifica o artefato? É, ué Toda vez que o seu artefato É colocado no cemitério Aquele alvo perde a quantidade De ponto de vida Igual ao poder da mestra A mestra não tá 4 Componente alvo O alvo é você Calma aí Tá, beleza Mas é Você pode responder Não, é Eu não acho Que eu tenho nada Pra responder Mas enfim Toda vez que o artefato Que você controla É colocado no cemitério Do campo de batalha O oponente alvo perde Uma quantidade de ponto de vida Igual à mestra da maionete Aham Ok Deixa eu pensar aqui Toda vez que o artefato Tu fez Tu fez qual a habilidade mesmo? Do Pagador sacrifica ele Exila o cemitério E compra uma carta Tá Isso Só que eu não vou comprar carta Por causa do homem machinho Aham Tá Aham Deixa eu pensar aqui Aham Qual que é esse outro Artefato que você tem Ele anda Apaixonante arqueologista É É um encantamento Aham Ele sempre que eu castar O meu espelho do exílio Ah Do exílio A minha criatura comandante Dá dano Igual ao número de mana No oponente alvo Holy shit Pô Ô Conan Eu queria muito te ajudar Mas o que eu tenho agora Não Infelizmente Não te ajuda amigo É Vai dar ruim isso aqui É Eu infelizmente Só posso Aceitar Calado a minha morte É isso Pode jogar Emerson É O Thiago morreu Aí agora eu tenho que fazer conta aqui Pra ver se vai dar certo Porque eu quero Canalha Ai Tá vendo O Kinabu Devia ter Devia ter feito aliança com o time Matado o Emerson Kinabu Pô Kinabu Pô Kinabu Eu vou perder meu preconceito contra a Elf Depois desse jogo Eu falei Falei Pela Arstone Ela vai entrar no campo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Manas Já joguei contra a Prosper Eu sei O que que ele faz Não adianta né Pode não ser combo Mas é safado Não tem como Nove 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 Tá 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 Seis Pensa Fazer o Prosper Eu tenho Seis Tá Já que a gente vai se lascar Vamos se lascar Todo mundo junto né Não calma aí Eu e o Kinabu A gente não tá mais nesse De se lascar Acabou aqui Acabou pra gente A gente não tem mais nada a ver Com isso não Que se lasquem Vocês dois aí Eu e Tô fazendo Sete Manas Eu tô fazendo Motor de ingenuosidade Ele tem cascata Vou cascatear Pra vocês o menor Tá Terreno não conta Terreno não conta Justiça de Zoiowa O dono do artefato Ou da criatura Alvo Com um valor de mana Igual Ou superior a um Embaralha no grimório Depois aquele jogador Descobre x Sendo x O O seu valor De mana Ah tá Entendeu Boa Sendo x O seu valor De mana Hum Eu tô exilando Tô dando alvo Na minha Clarstone Tá É exilada Ela batindo Deixa eu ver Tá 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 Não Embaralha Embaralha no grimório Embaralha Não 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 vou fazer isso Não Vou embaralhar o bichinho Do nosso amigo aí Do Do Conan Bicho seu O menino O menino Raph Ele Ele tomou um de dano É verdade Ele tomou um de dano O deck do Emerson Já é bom Sem ele lembrar Dos Trigger Imagina se ele lembrasse Dos Trigger É É tanto Trigger Que puta que pariu Caralho Se você lembrasse dos Trigger Esse deck ia ser melhor ainda Embaralha Embaralha O bicho E aí você vai fazer Descobre igual O curso de mana dele Ah deixa eu só ler Eu vou Eu vou Só defender o meu amigo Emerson Pra galera que tá assistindo no Youtube Que Eu sei que você que tá assistindo no Youtube Já comentou nesse vídeo Todos os Triggers que o Emerson perdeu Eu sei Mas Eu combino com eles Antes da gente começar a gravar Pra eles perderem o máximo de Trigger possível E fazerem o máximo de jogadas possíveis Sem estragar o jogo Pra vocês do Youtube Poderem ter um motivo pra comentar Porque se o jogo é maravilhosamente lindo Divertido Todo mundo joga bonitinho certinho Aí vocês nem comentam Tem um ou outro comentam Agora Mano Perde um Trigger pra você ver 35 comentários Então ó Muito obrigado tá Emerson Por ajudar o A O engajamento do canal É nice Tá Eu vou só responder Pagando 6 manas E vou castar meu comandante É Exponde Mandando ele Brincadeira Rapaziada Isso é Jogo um casual E aí eu vou Embaralhar E você vai Embaralhar 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 no deck Vai dar Mostrei no meu deckzinho Acho que ele ainda tá Meio farofa Meio meme Mas eu gostei Dá pra jogar Tá melhor do que eu esperava O Emerson causou mais dano Na mesa inteira Do que eu No No Conan Ele me matou Pior O resto O resto é que vai pro fundo Só pra falar Então eu vou Revelar Se teve algo De 5 ou menos Isso? Não 3 ou menos Porque o É o poder Não é o custo O Rafa é quanto? Não é o valor de mana É 4 de mana É o valor de mana Então é 4 Você vai revelar Vai dar Descobrir Então veio uma Rebeck 4 de mana 3, 4 Os artefatos que eu controlo Tem proteção Quando a cada custo de mana Convertido entre os artefatos Que eu controlo O que são? Então tem 2, 5, 3 Isso 2, 5 e 3 2, 5 e 3 O motor da ingenuosidade Caiu no campo Né? Agora eu vou tentar Fazer o ruê Aqui BRBR Só preciso De ver Se vai dar Acredite No seu potencial Ai, ai, ai 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 Esse mesão É muito lindo Muito lindo Mesmo Quem não morre? Meu Deus, né É o velho deitado Que fala isso É Tô pagando um aqui Tô sacrificando o motor Da ingenuosidade Sabe, tu pode sacrificar Qualquer artefato, né? Sim Não Sim Sim ou não Decide Sim ou não Calma Sim 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 Eu tô pagando um Tô virando Pra sacrificar um Pra sacrificar um artefato Ok Eu tô sacrificando Deixa eu pensar certinho O que eu vou sacrificar Deixa eu só ver a maldade Se dá pra fazer maldade Se dá pra fazer maldade Ou não dá pra fazer maldade Paguei um Tô sacrificando Eu devolvo um artefato pro campo Pra mão, hein Pra mão Pra mão Relaxa, relaxa A Messa, ela triga várias vezes no turno Ou só uma vez no turno? Ela triga várias Várias vezes Essas horas que eu queria ter um tesouro Ô merda Nossa, moleque Tesouro Mamãe Cadê o Cadê o Proditor na mesa Pra fazer o chute? Eu tô só esperando Ver o terreno aqui Pra ver o terreninho Vai e dá Eu tenho essa sorte Ah, tô sacrificando O Sol Ring Aqui Tô devolvendo o Sol Ring Pra mão Você toma 4 de dano Toma 4 de dano Isso Você não pode Você não pode Devolver o mesmo, tá? Não pode devolver o Sol Ring É que você Ela já vai com alvo Beleza Ela já vai com alvo Então vamos devolver o outro Não dá nada não Só o Sol Ring Não, mas é que se você controla Então tem que estar no campo, né? Sim, o Sol Ring Eu paguei, mano, com ele Ah, tá Entendi É só devolver pra mão Ele, ô Jesus Não é sacrificar O artefato Foi que eu sacrifiquei Aí ele caiu no cimitério Aí você devolve pra mão Exato É isso que eu fiz Não, é porque você tem que É Devolver o artefato Alvo que você controla Para a mão do seu dono Tá no cimitério Ele não controla Ah, é Devolver o artefato Que você controla Para a mão do seu dono É isso É Tem que ser um do campo É Tem que ser um do campo É Sacrifício é um custo adicional Aí você tem que devolver um do campo Não, então eu fiz errado Eu fiz errado Para sacrificar o chacoal E devolver o rim Isso Só o rim Isso aí Para quê? Para descer o só rim De novo Só E que estava virado É Você está ao sacrifício De um artefato Para ganhar esse jogo Exatamente Eu não sei De como Que eu consigo fazer isso agora É amigo Às vezes Tem que ser dois do exílio Para gastar É Dois do exílio Uhum É, mas não tenho o que fazer aqui não Eu acho Passei Infelizmente Não 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 pode atacar ele Para usar o recontrole Não pode ser sacrificado No início de cada equipe de oponente Eu posso passar o controle da criatura para ele Aham Ué, mas por que que não podia ser terreno? Por que? Porque eu não consigo fazer nada com o terreno Não Pô, mas tu já tem dois bichos aí que está Como é que fala o nome? Gigante barra de rei Gigante É, já está ameaçando letal aí, pô É, não vou falar não É, então É só É só você jogar Ameaçando, mas não vai Ameaçando, mas não vai Lembra que tu tem a mana do teu bagulho lá, né? É, eu vou usar Eu tenho um, dois, três, quatro manas Para equipar Então eu vou pagar Três manas Eu vou equipar Passar o switch do meu comandante Vou pagar Um, dois, três manas Cadê meu tempo do falso deus? Aqui Vou equipar a lâmina negra Na Rebeca Pô, por um de dano aqui não era letal Rebeca, o de mal Qualquer coisinha que dase mais um só O de dado pra cima Faz diferença Moleque, que jogo bom Eu achando que o bagulho já ia Mas não ia acabar E ainda está tipo Meu Deus É, eu vou ter que Ir pro combate E eu vou bater com as duas No Emerson Eu vou ter uma maior com a mestra Essa aqui é a maior É E você vai tomar nove Vai tomar nove de comandante É isso aí Um de vida É muita vida Caralho Eu acho Eu acho Que aqui no canal Nunca aconteceu Essa situação aqui De morrer um Logo em seguida Morrer outro E logo depois Ficar um com dois E um com um de vida Só que Fiz uma jogadinha Bem errada Mas enfim Pera Que gravadão Nada atropela Nada passa Eu vou ter que passar Passou? Passei Vou acabar morrendo Dois de vida É muito pouco Pera Já não estamos dando direto Duas cartinhas É um terreno Quer fazer um terreno aqui? A gente já me poupou De vida já Glória a Deus Um 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 Ah, só deixa eu confirmar Uma coisa aqui Cadê aqui? Você tem alguma criatura De bunda Quatro aí? Ou alguma coisa assim? Não, mas Exatamente quatro? Quatro menos Ou quatro mais? É quatro Ou qualquer coisa? Tem um só maior que quatro Ah, eu vou tentar fazer uma jogadinha aqui Pra ver se fazemos alguma coisa, tá? Galerinha, eu vou ter que sair, tá? Vai lá, vai lá, irmão Tamo junto Valeu que não abriou Valeu Valeu Tô pagando quatro manas aqui Tô pagando quatro manas aqui Eu tô fazendo um feiticeiro de mágica selvagem Tá? Primeira mágica que eu conjuro do meu exílio tem cascata Uhum Tô fazendo cinco manas Eu tô dando um bitumus blast Cascata do bitumus Cascata de novo Dois cascatas Não, pera Cascata Vai vir a do exílio Eu tenho que fazer uma pra quatro ou menos O que que bitumus blast faz? Ela dá quatro de dano em uma criatura alvo Eu tô escolhendo o comandante Mas ela tá fazendo ela da sua mão, não? Sim, mas ela tem cascata Ah, ela tem cascata A bitumus blast Sim É bitumus blast Isso Aí eu tô dando no comandante dele Aí vai ter cascata pra três ou menor E aí a cascata que eu conjurar Vai ter cascata Só que já tem um trigger na pilha Mags da lua Que vai ter cascata pra três ou menos Dois ou menos E aí vai dar o segundo dano nele Aham Não, eu entendi Tá, é porque o que apareceu aqui Calma aí Deixa eu ver se eu acho B, tu É, B, I É, ó Custo cinco, causa quatro de dano em uma criatura alvo Cascata Então independente Se tem bunda ou quatro ou não Não importa Tu podia dar É Mas é isso Eu dei no comandante dele Que tem mais um Eu só quero a cascata É, aí tu faz a primeira cascata Aí na primeira cascata Tu vai cascatear Pra quatro ou menos Aí você vai castar Essa mágica do exílio No que que você castela do exílio Você dá um de dano nele, né Isso E aí no que que você castela do exílio Você vai fazer a cascata de novo Por causa do áudio Magic Sorcerer Isso Caralho Tá bandido, hein Tá dez ou menos Ei, a resposta é Conan Dá um de dano na cara dele, Conan Ainda dá, dá Vai, Conan Em resposta Vai, Conan Tem nada Nada, nada, nada Ai, cara Só falta o meu cimente Minhas pedras de manta Tudo O Conan Passou perto, hein, Conan Cadê você, cacete? Qual que é o número Que tu tem que achar aí agora? É Dois ou menor E ainda tem? Cata com dois ou menos? Ei Senti que começou um suorzinho frio escorrendo Do seu Caraca, moleque Cara, que jogo bom, mano Que jogo divertido, sério O que vocês acharam do próximo? Pô, velho Assim, eu gostei da Eu gostei da proposta dele, mano Assim, achei bem divertido Pra ser muito sincero Eu Não jogo muito Não tenho a experiência De jogar contra muitos Prosper Mas os Prosper Que eu joguei Foram muito parecidos Até hoje, né E é muito difícil Você ver alguém Jogando de Prosper Sem combo Mesmo que seja Um Prosper casual Às vezes a galera Monta um Prosper casual Mas sempre tem um combo Nem que seja um combo Difícil de fazer, sabe Mas tem um combinho Ali perdido E é legal ver Que, tipo assim Mano, é um deck Que tu ficou muito tempo Tipo Sem 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 bicho na mesa Sem o Prosper na mesa Mas mesmo assim As cartas que você fez Tipo Tavam botando Um certo Uma certa pressão Um certo equilíbrio, né É Sentar tu na mesa Ela sentar E tu Com o Conan Caraca, passou muito Mano, o Conan Passou muito perto, né Conan Passou Muito perto, cara Um equipamento Que deve um pouquinho Mais de poder É, cara Nossa, ele levou Um emissão de vida, velho Que doideira Não, e eu Cumprindo a frase do México Que um de vida É muita vida Boa Valeu, Paulão Muito obrigado, meu querido Pelos quatro meses De apoio aí, cara Tamo junto E, mano Cara, eu me diverti pra caramba Espero que vocês Tenham se divertido Bastante Peço perdão Pro Kinabo Pela marcação ali Homem a Homem É Nesse caso É Marcação Goblin Elfo, né Porque, pô, né Não pode deixar Não pode deixar Os elfos Os elfos Se criarem assim Ah, eu tava Sabe a carta Que eu falei Que eu tinha guardado Com uma Com uma Uma maldade Na manga Eu tava Com o Amuleto Não, não é Amuleto Ráquidos É o Ráquidos Charme Eu não sei se é Amuleto Ráquidos Charme Ele tem Três opções, né Destrói artefato Aqui, ó Amuleto Ráquidos Esse mesmo Destrói artefato E aí eu pensei Até em destruir Um artefato seu, né Emerson Só que aí Pra você Ser bom Porque você ia dar Aquele dano Na cara do Conan E aí, tipo Ia ajudar você Aí eu pensei Exilar o cemitério Não ia fazer diferença Só que eu tava Querendo usar Esse causa um De dano A cada criatura Que seu controlador Jogou Que o seu Um de dano Da criatura Causa o seu controlador Isso aqui Ia me fazer perder o jogo Mas eu tava Querendo usar Isso aqui Como tipo assim Uma Um botão De desespero Mas pra levar O que dava junto Que na hora Que ele fez Os elfos ali Eu pensei Putz Ele vai botar Muito elfo Na mesa Mas eu fiz as contas Ele tava com 12 de vida E tava tipo Com oito Oito criaturas Na mesa Aí eu falei Pô, não dá pra matar E aí na hora Que você fez Aquele bagulho Pra me matar Emerson Eu pensei em fazer isso também Mas aí eu achei Que eu ia Ia prejudicar Mais o Conan Do que te prejudicar Eu falei Ah, quer saber Deixa pra lá Deixa pra lá Eles que se virem E é isso Rapaziada Pô, tamo junto Demais Muito obrigado Pela partida Galera que tá assistindo Muito obrigado Por ter assistido até agora Não esqueça do comentário Não esqueça do likezinho Não esqueça de se inscrever No canal E lembrando Que se você quiser participar Do mesão de comandê Com a gente aqui Toda terça-feira à noite Depois vir pro YouTube Apoia.se Barra Diário Plano em Alta Seu apoio é muito Muito bem-vindo Você ainda recebe Várias recompensas Tamo junto Beijo no coração de vocês Até a próxima Falou Valeu Fui Tchau